Se, no... Ai, 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 ai... いつでも神様が 見つめているよ、 だから泣かないで、リリリリ... そうさ神様がきっと笑っているよ、 涙を拭きよう、リリリ... Baby, 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 Oh, MVP,不思議な言葉, Baby 夜が暗くて一人ぼっちでも,もう泣かないで, Baby どこかで誰かがきっと待っている,花となってる, Baby, 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 Oh, MVP,不思議な言葉, Baby Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay E aí OI 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 Alixão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje, nós temos que estar aqui com o nosso álbum O que tem o amor que tem o amor E todos que estão aqui com o amor E todos que estão aqui com o amor Saks, Tsunami, Kenta A CIDADE NO BRASIL 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 Está terminando, mas a festa é terminada, então, agora, vamos para a festa com a festa. Então, todos juntos cantar o Lely B. Aí,元気出して Lady, 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 oh,元気に 不思議な言葉, Lady Aí, uma, 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 uma Lady, 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 oh,元気に Ah, ontem, chanmo, chanmo 不思議な言葉, Lady, みなさんでご一緒に 頂かせよう Lady, Lady, oh,元気に 不思議な言葉, Lady はい, uma, 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 uma Lady, Lady, oh,元気に 不思議な言葉, Lady はい Lady, Lady, oh,元気に はい, uma, 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 uma Lady, oh,元気に 不思議な言葉, Lady, oh,元気に 大きな言葉, Lady, oh,元気に Aplausos Aplausos